A Enel foi multada após a falha energética no começo do mês, que deixou mais de 2 milhões de moradores sem luz na capital e na Grande São Paulo. O Procon estipulou a multa em 12,7 milhões de reais. Alguns moradores tiveram problemas no reestabelecimento da energia e só conseguiram ter o serviço após mais de 100 horas. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital criticaram o serviço prestado pela empresa. O Procon entendeu que houve má prestação no serviço e autuou a empresa no valor máximo da multa. A Enel ainda não se posicionou.